DJ Curiri de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro Eu fui pro baile, enchei a cara, porque briguei cá de casar Bande aí, bando seca, 062 Jogo as coisas pra fora de casa, me bloqueou, isso não é maneiro Eu fui pegar meus documentos, ela trocou a taxa ver Vou fazer o meu golzinho de futeu Que bom, fazer o meu golzinho de futeu DJ Curiri de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro Eu fui pro baile, enchei a cara, porque briguei cá de casar Laia, laia Falou pra mim que a partir de hoje o Curiri que tá solteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de futeu Que bom, 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 fazer o meu golzinho de futeu Jogo as coisas pra fora de casa, me bloqueou, isso não é maneiro Eu fui pegar meus documentos, ela trocou a taxa ver Ai Curiri, eu nem queria Que bom, vou fazer o meu golzinho de futeu Que bom, 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 fazer o meu golzinho de futeu Tchau, tchau.